Bom dia, meus amores! Tudo bom? Olha aqui novamente para mais uma aulinha junto com vocês, certo? Em nossa aula hoje nós vamos aprender uma música, tá certo? É a música, é o elefantinho colorido, tá bom? Eu quero que vocês depois fiquem vendo esta aula, para vocês aprenderem esta música, para quando a gente voltar lá na nossa sala de aula, a gente cantar todo mundo junto, tá bom? Tá certo? Vamos lá? E aí, galera! Vamos lá? Peraí, 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 peraí! Quem que é? Sou a minha maizinha, o pintor é o infantil, a sobrão, seu filhinho, o pintor é o infantil, pode entrar e se sentar, pode entrar e se sentar, conforme as pinturas nós iremos conversar, Conforme as pinturas nós iremos conversar, Elefantinho colorido, que cor? Aero! Na cozinha quero pé de managueira, na cozinha quero pé de managueira, só para alegrar o coração da cozinheira, só para alegrar o coração da cozinheira, Elefantinho colorido, que cor? Semelhinho! Na varanda quero frutas semelhinhas, na varanda quero frutas semelhinhas, só para alegrar o coração da mamãezinha, só para alegrar o coração da mamãezinha, Elefantinho colorido, que cor? Aju! Aju, o cantão quero pé de maçorão, Aju, o cantão quero pé de maçorão, só para esportar a cara feia do ladrão, só para esportar a cara feia do ladrão, Elefantinho colorido, que cor? E aí! Elefantinho, o que eu queria ver, Elefantinho, o que eu queria ver, é que você pintasse um pouquinho de alegria, é que você pintasse um pouquinho de alegria, Elefantinho, o que eu queria ver, Elefantinho, o que eu queria ver, é que você pintasse um pouquinho de alegria, é que você pintasse um pouquinho de alegria, dum, 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 que bate a... E aí E aí